Fala, galera! Tudo bem? Eu sou a Vitória Diniz. Eu sou o Leonardo Oliveira. E eu sou o Gea Paulo. E a gente está aqui para convidar você a fazer como nós o Talentos Brilhantes TV. Participe das seleções publicitárias, novelas e minisséries. Então acesse agora mesmo o nosso site, www.talentosbrilhantestv.com.br. O cadastro é gratuito e espere seu chamado. Vem ser brilhante!